O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Leandro Antunes. Estamos aqui continuando o nosso curso através do Saber Direito. O tema é remuneração e salário e hoje é a nossa quarta aula. E nessa quarta aula falaremos acerca dos adicionais. Os adicionais que são pagos ao empregado, por força, obviamente, do contrato de trabalho e adicionais que acabam refletindo, acabam integrando o salário do trabalhador. Bom, dentro desses adicionais falaremos acerca do adicional noturno, o adicional de periculosidade, o adicional de hora extra, o adicional de transferência, o adicional de insalubridade e passaremos também no adicional de penosidade, que veremos na ocasião, é um adicional que ainda não foi regulamentado, mas, obviamente, vale a pena aqui pincelarmos o assunto. Tá ok? Bom, o primeiro adicional a ser tratado é o adicional noturno. Adicional noturno, que como o próprio nome já diz, é pago àquele empregado, àquele trabalhador, que realize trabalho em horário noturno. Bom, a primeira coisa que temos que pensar aqui é o seguinte, o que seria esse adicional? Qual é a finalidade desse adicional? E qual seria esse considerado horário noturno? Bom, o horário noturno do trabalhador urbano, com base no artigo 73 da CLT, será pago na ordem de, no mínimo, 20% pelo trabalho realizado. Trabalho esse realizado de 22 às 5. O empregado que trabalha de 22 às 5 tem direito ao chamado adicional noturno. Adicional esse, consagrado na própria Constituição, mais precisamente no artigo 7º, inciso 9, que trata justamente esse direito à remuneração ao serviço noturno, diferente do trabalho diurno. E muita gente costuma me perguntar qual é o objetivo, qual é a finalidade, por que o trabalho noturno, no final das contas, acaba sendo superior ao do trabalho diurno. Bom, para responder essa pergunta, temos que pensar não só em critérios puramente objetivos, mas em critérios também de saúde do trabalhador. Sabemos que o trabalho noturno é um trabalho que desgasta, ocasiona um certo desgaste físico e psicológico no trabalhador. Em alguns casos, o trabalho noturno chega a causar, na maioria das vezes, ou em alguns casos, até um certo tipo de degradação física e psicológica, com o passar do tempo. Justamente porque naquele período não era para o empregado estar trabalhando, mas sim para o empregado estar descansando. Por força disso, por entendermos até mesmo que mexe com o metabolismo do empregado, o horário noturno deve ser remunerado em horário superior, em valor superior ao do diurno. Muita gente chega a dizer que isso é um benefício concedido ao empregado. Eu costumo dizer que nem é um benefício, na verdade é uma compensação. Uma compensação de um mal que eu estou causando. Porque no final das contas, quando eu preciso que o meu empregado trabalhe em horário noturno, eu, obviamente, estou causando um mal em relação àquele empregado que trabalha no horário de urno. É por isso que o artigo 73 diz que esse horário noturno é o compreendido de 22 às 5, E, além disso, para esse horário noturno, eu vou ter um adicional mínimo de 20% e, para mim, uma das principais funções, uma das principais inovações, esse horário noturno tem a chamada hora reduzida. Vejam, quem trabalha em horário noturno não precisa trabalhar 60 minutos para receber por uma hora. Quem trabalha em horário noturno, basta que trabalhe por 52 minutos e por 30 segundos para que tenha direito ao respectivo adicional. Leandro, desculpa. Agora eu fiquei um pouco sem entender. Como é isso? Então, você está querendo dizer que o empregado que trabalha em horário noturno, ele trabalha menos? Sim. Pelo menos deveria. Tecnicamente ou teoricamente deveria. E por que isso? Porque, como é um trabalho que expõe mais ao risco a saúde do trabalhador, ele trabalharia menos e ganharia mais naquele período em que ele estivesse trabalhando. Vejam que, no final das contas, isso não é uma forma de você levar um benefício, mas sim uma forma de você compensar o mal que está sendo causado. Chama atenção aqui, em especial, acerca do horário noturno, para uma questão que é muito interessante, prevista na súmula 60. Na verdade, são duas questões previstas na súmula 60 do TST. O item 1 e o item 2. O item 1 nos diz que o adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os fins. Gente, por favor, tomem um certo cuidado com isso. Porque, quando eu digo que o adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário para todos os fins, eu não estou dizendo que ele nunca mais vai poder ser retirado. Eu estou dizendo tão simplesmente que, enquanto aquele adicional está sendo pago, ele vai integrar o salário para todos os fins. num cálculo, por exemplo, de férias, de décimo terceiro, eu levo em consideração o percentual pago a título de adicional noturno. Ô, Leandro, mas eu não entendi direito. A súmula 60 item 1 não diz que integra? Como é que você, no final das contas, disse que a súmula não integra? Vejam, em nenhum momento eu disse que a súmula não integra, ou que esse adicional não integra. Eu simplesmente disse que ele não passa a fazer necessariamente parte do seu patrimônio. São coisas distintas. Vamos supor, eu fui contratado por uma empresa para trabalhar de 22 às 5, horário noturno. Vou trabalhar menos, vou ganhar mais. Mas se, em dado momento, depois de três anos de serviços prestados, o empregador me retirar do horário noturno e me passar para o horário diurno, eu perco o respectivo adicional. Alguns empregados, na prática, pode parecer estranho isso, mas até preferem executar o trabalho à noite, no período noturno. E por que isso, gente, na maioria das vezes? Porque esse empregado, no final das contas, vai ter direito a um adicional de 20% no mínimo. Então, isso, para muitos empregados, caracterizaria um aumento salarial. E aí, uma pergunta que eu sei que você se faz nesse momento é a seguinte. Poxa, Leandro, então o empregado vinha trabalhando por três anos, exercendo o trabalho noturno, com um adicional de, no mínimo, 20% e, de uma hora para outra, o empregador pode retirá-lo do horário noturno e passá-lo para o horário diurno? Gente, por mais que o empregado perca o direito adicional, vejam que quando o empregador retira o empregado do horário noturno e passa para o horário diurno, o empregado ganha no que concerne à saúde. No que concerne à saúde, teríamos aqui uma melhor condição de trabalho por parte do empregado. E se você fosse pesar, realizar uma, colocar na balança, o que mais vale para o empregado, se o adicional de 20% ou se a saúde, eu te garanto que é a saúde. Por mais que, em primeiro momento, isso não possa parecer, obviamente que a saúde seria mais importante. É por isso, inclusive, que chegamos a dizer que o empregador pode retirar, de forma unilateral, o empregado do horário noturno e passá-lo para o horário diurno, sem qualquer tipo de anuência. E vejam, é sem qualquer tipo de anuência, porque essa alteração, no final das contas, é justamente para causar benefícios. Se não bastasse tudo isso que eu estou te falando, a súmula 265 do TST nos diz, de forma bem clara, que a retirada do empregado do horário noturno para o horário diurno, faz com que o mesmo perca o respectivo adicional. Então, por favor, não confundam. Uma coisa é dizer que o adicional integra enquanto ele está sendo pago. Outra coisa é dizer que o adicional vai deixar de fazer parte do salário, da remuneração do empregado, a partir do momento que o empregado deixar de exercer aquela situação. Lembrando o conceito de outra aula, falamos aqui acerca do salário-condição que justamente nos dizia que o empregado só teria que receber aquela determinada parcela enquanto perdurasse a condição que originou o seu pagamento. Então, muita atenção nessa análise da súmula 60, item 1, e da súmula 265 do TST, porque as duas tratam de coisas distintas. Mas, como eu falei, nós temos também a súmula 60, no item 2, que traz também um detalhe muito importante, muito interessante, acerca do adicional no turno. Leandro, mas que detalhe importante seria esse? Eu vou te dar um exemplo de um empregado que foi contratado para trabalhar numa jornada de 12 por 36. Ele trabalha 12 horas e descansa por 36 horas. O horário desse empregado é de 19 às 7 da manhã. Ele entra às 19 e sai às 7 da manhã. Vejam, o horário noturno, como eu já falei aqui, é de 22 às 5. Porém, porém, devemos levar em consideração que o artigo 73, parágrafo 5º da CLT, bem como a súmula 60, item 2, nos dizem que quando ocorrer a prorrogação do horário noturno, todo o período de prorrogação vai ser considerado como de hora noturna. E eu sei que, nesse momento, muita gente chega para mim e questiona, Leandro, mas espera aí, como assim? Eu acabei de ver com você que o horário noturno é de 22 às 5. Como é que você agora está dizendo para mim que o horário noturno é diferente? Não, não. Continuo dizendo que é o mesmo. Só que se o empregado trabalha de 19 às 7 da manhã, vejam, ele bate de 19 às 5. De 19 às 21 e 59 é horário normal. A partir de 22 começa o horário noturno, que, em regra, terminaria às 5. Só que, quando bate 5 horas da manhã, o empregado prorroga a sua atividade, prorroga a sua prestação de serviços. Se você raciocinar comigo, o adicional noturno e a hora reduzida são conferidos ao empregado justamente para diminuir, para compensar o mal que está sendo causado. Quando o empregado vai de 22 às 5 e depois mantém até às 7 da manhã, ele não para às 5 para ir para casa para descansar. Ou seja, o mal não deixa de ser causado. O mal continua sendo causado. Então, todo esse horário de 22 até às 7 da manhã poderia ser considerado como de hora noturna. E eu sei que, quando eu falo isso, muita gente me olha e pensa assim, poxa, Leandro, mas é um pouco absurdo. E se ele fosse, por exemplo, de 19 até às 8 da manhã? Vamos supor que ele tenha que fazer hora extra ainda. Porque o empregado responsável ali pela próxima jornada, pela próxima 12 por 36, vai chegar atrasado ou vai faltar. E ele vai ter que ficar um pouquinho mais na empresa. Então, vamos supor que ele vai sair às 8 da manhã. E 8 da manhã está um sol de rachar. Gente, o que vai configurar o direito à extensão a todas as regras do adicional noturno não é o fato de estar sol ou de ser noite, mas sim o empregado ter laborado em todo o período de 22 às 5 e ter prorrogado a sua jornada de trabalho. Agora, eu sei que, quando eu falo isso, muita gente me olha e pensa assim, poxa, mas agora eu fiquei com uma séria dúvida. Vamos supor que o meu empregado tenha iniciado o labor às 2 horas da manhã e tenha trabalhado até às 10 da manhã. Leandro, é isso que eu quero entender. Porque você falou que se o empregado for de 19 às 7, de 19 às 21 e 59, hora normal, e de 22 às 7, tudo hora noturna, então ele vai ter que receber o respectivo adicional noturno. Não é isso? Isso. Mas a questão agora é a seguinte, e se o empregado entra às 2 da manhã e vai até às 10 da manhã? E aí? Posso dizer, então, que todo o período é considerado como de hora noturna? Não. Aí não. vejam, a redação da súmula 60, item 2, nos diz que, cumprida integralmente a jornada noturna, a prorrogação será considerada ainda como jornada noturna. Ou seja, cumprida integralmente de 22 às 5 e prorrogada essa jornada, todo o período de prorrogação é que seria considerado como de hora noturna. No exemplo que eu te dei, uma hipotética questão, o empregado teria ingressado no labor às 2 e teria ido até às 10. Vejam que se ele iniciou às 2 da manhã, não há cumprimento integral da jornada noturna de 22 às 5 aqui. Esse período de 2 às 10 da manhã é o que nós conhecemos como horário misto, em que eu devo pagar ao meu empregado uma parte como adicional noturno e outra parte como hora normal, sem qualquer direito adicional. Chama atenção também em posicionamentos recentes por parte do TST, inclusive um constando até em informativo, que nos trouxe a ideia que cumprida majoritariamente a jornada noturna, todo o período de prorrogação seria considerado como de hora noturna. Como assim, Leandro? Desculpa, não ficou muito claro para mim. Presta atenção, cumprido integralmente é o que nos ensina a súmula 60 lá no item 2. Só que o TST, analisando um caso, um pedido de requerimento de prorrogação do horário noturno, verificou que o empregado iniciava o labor às 23 e terminava às 6. Se você parar para pensar comigo, não tem cumprimento integral da hora noturna, porque o empregado não foi de 22 às 5, mas o TST entendeu que cumprida majoritariamente a jornada noturna, todo o período de prorrogação, ou seja, aquele período ainda de 5 até às 6 seria considerado como de hora noturna. Inclusive, chama a atenção de vocês que além do adicional, o empregado tem direito também a essa hora reduzida. Tá ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos à primeira pergunta da nossa aula e depois continuaremos aqui a nossa explanação. Olá, professor. Meu nome é Mayara e eu gostaria de saber se o adicional noturno do trabalhador urbano é diferente do rural? O adicional noturno do trabalhador urbano é diferente, sim, do trabalhador rural. O adicional noturno do urbano é de no mínimo 20%. O do rural é de 25%, pelo menos também é o mínimo. Obviamente que o trabalhador rural pode receber mais de 25%. Tá? Então vejam, essa questão é interessante porque ela já nos faz uma ramificação para uma outra explicação. Vejam que a pergunta foi a seguinte, há diferença de adicional? Sim. um é 20%, o outro é 25%. Nada impede, por exemplo, que os dois em dado momento sejam iguais. Nada impede que um trabalhador urbano receba um adicional noturno de pelo menos 30%. Como nada impede que um trabalhador rural receba um adicional noturno também de 30%, porque de qualquer jeito o mínimo vai estar sendo respeitado. Mas essa pergunta me chama a atenção de uma outra questão, que é a questão do horário noturno do rural. O artigo 7º da lei 5889 de 73 nos informa que o horário noturno do rural ele pode ser dividido em lavoura e pecuária. O horário noturno na lavoura é aquele compreendido de 21 às 5. E o horário da pecuária é aquele de 20 às 4. Então, vejam, se determinado trabalhador rural trabalha cortando carne de boi, de vaca ou tirando o leite da vaca e comercializando para determinada fazenda, para determinado empregador rural, ele é considerado um empregado rural, empregado rural da pecuária. Se ele trabalha, por exemplo, todos os dias até as 21 horas, ele tem direito ao recebimento de uma hora noturna. E por quê? Tem direito ao recebimento de uma hora noturna porque na pecuária o horário noturno inicia a partir das 20 horas. Então, muito interessante essa questão justamente para conferirmos que, no caso, o adicional é diferente, o horário é diferente e, outro detalhe super importante que eu não posso deixar passar também, é que, no horário noturno do rural, não há redução da hora. Ou seja, lá no horário noturno do trabalhador urbano, uma hora é considerada 52 minutos e 30 segundos. Eu trabalho menos, no final das contas. No trabalho do rural, ele precisa trabalhar os 60 minutos para que ele receba por uma hora. é só você mais ou menos analisar. Se você enxergar o horário noturno do trabalhador urbano, é de 22 às 5. Não tem 8 horas cheias aqui. Não tem 8 horas de 60 minutos. Mas, no horário noturno do rural, você já tem o horário que é de 21 às 5, ali no caso, ou de 20 às 4. Está ok? Muita atenção em relação a isso. Bom, continuando aqui o nosso tema, continuando aqui essa parte de adicionais, nós temos o famoso adicional de transferência. E o que seria esse adicional de transferência? É um adicional pago ao empregado que, obviamente, tenha sido transferido. Tá? Mas o que é uma transferência? Transferência, gente, é aquela que importe mudança de domicílio por parte do empregado. O empregado trabalhava em determinada localidade, foi transferido para outra localidade, importando, assim, a mudança do seu domicílio. Nesse caso, esse empregado vai ter direito a um adicional que é um adicional de pelo menos 25%. Situação interessante em relação a esse adicional de transferência de pelo menos 25% é que tal adicional só é devido quando a transferência for provisória. Ou seja, se eu estou em determinada localidade, vamos supor, estou na localidade X e fui transferido para a localidade Y e isso vai acarretar a mudança do meu domicílio e eu vou ficar lá na localidade Y por um tempo e volto para a localidade X, eu vou ter direito a um adicional que é um adicional de pelo menos 25% sobre o valor do meu salário. Adicional esse, previsto no artigo 469, parágrafo terceiro da CLT, que nos ensina de forma muito completa e muito objetiva o percentual e de que forma é pago esse tal adicional. lembro também a você que a orientação jurisprudencial AOJ 113 da SDI 1 traz que o direito a tal adicional é conferido desde que a transferência seja provisória. Ou seja, em outras palavras, o que legitima o direito adicional de transferência não é o fato de ter sido realizada com anuência, senuência do empregado, dele exercer cargo de confiança, de ter sido exercida com real necessidade de serviço, nada disso. O que legitima o pagamento de tal adicional é a transferência ser provisória, o fato dela ser provisória. Conclusivamente, podemos, obviamente, afirmar que se a transferência for definitiva, não haveria que se falar em direito a tal adicional. Ok? Se eu, por exemplo, peço ao meu empregador para ir para outra localidade, ou se o meu empregador simplesmente levanta a hipótese de eu ir para outra localidade e eu aceito e digo que eu quero ir de vez e que lá quero morar e que não quero mais voltar, essa transferência é definitiva, sem gerar qualquer direito adicional. Chama atenção ainda e digo a você que independentemente do número de transferências, o empregado tem direito tão somente a um adicional. Se ele for transferido duas, três vezes, de qualquer jeito ele vai ter direito ao mínimo que é de 25%. Tá? Uma questão que surge aqui e que eu sei que é um problema que às vezes a gente acaba enfrentando até por conta da forma que é passada aqui, da forma que é sugerida, é o que seria essa questão da transferência provisória ou da transferência definitiva. Muitos me questionam acerca desse período. O que seria considerado uma transferência provisória? O que seria considerado uma transferência definitiva? E eu posso dizer a você o seguinte, que a doutrina ela é bem divergente em relação a esse assunto a tal tema. A doutrina chega a conceituar ou trazer prazos que ganham aí variações de dois a dez anos, só para mais ou menos vocês terem ideia. Eu, honestamente, acho que o que vai dizer se a transferência é provisória ou se é definitiva não é o tempo em que o empregado ficou em determinada localidade. mas sim foi a vontade o ânimos inicial do empregado ir para a localidade e voltar ou não. Determinado empregado, por exemplo, pode ter sido transferido para outra localidade e, desde já, conceituou ou acordou com o empregador que quando terminasse o que lá precisava ele iria retornar. E por lá foi ficando muito tempo. Não acho justo em dado momento esse empregado que saiu da localidade com inteiro conhecimento de que seria provisória, mas com o passar de alguns anos a transferência deixar de ser provisória e passar a ser considerada definitiva, pois o maior prejudicado dessa história seria o empregado. Então, acho muito justo e acho muito correto enxergarmos a situação de uma forma original do que foi originalmente proposto ou até no meio do contrato, mas sempre deixando bem claro se essa transferência foi definitiva ou se foi provisória. Uma outra situação também muito importante aqui e que a gente não pode obviamente deixar passar é que a transferência nada mais é do que uma alteração do contrato de trabalho. E sendo uma alteração do contrato de trabalho ela só poderia ocorrer em regra com a anuência das partes, salvo em alguns casos quando haja condição implícita, explícita no contrato de trabalho ou quando haja ali no caso exercício de cargo de confiança em que seja comprovada a real necessidade de serviço. Nesse caso o empregado pode ser transferido ainda que não haja a sua anuência mas óbvio deve ficar comprovada a real necessidade de serviço inclusive a súmula 43 do TST deixa muito claro pra gente que se essa transferência ocorrer sem comprovar a real necessidade ela é considerada ilícita. Ok? E pra finalizar a explanação acerca desse adicional gente eu chamo atenção também em relação a outro detalhe que a simples mudança de polo de trabalho que não ocasione a mudança de residência mudança de domicílio como diz a CLT não é considerada transferência é uma mera remoção se eu trabalhava em bairro X trabalhava morava em bairro Y e agora o empregador me mudou me tirou do X e me botou pro Z e eu não preciso me mudar de onde eu moro pra ir trabalhar em tal bairro não há que se falar em transferência estaríamos diante ali de uma certa ou de uma tão somente remoção que não acarretaria direito a qualquer tipo de adicional tá? Chama atenção ainda de um artigo que já citamos aqui que foi o 470 estamos em outra ocasião que diz que as despesas por conta da transferência correrão por conta do empregador tá ok? bom e aí terminando a explanação acerca do adicional de transferência nós iniciamos a explanação acerca do adicional de hora extra adicional de hora extra previsto na constituição mais precisamente no artigo 7 inciso 16 poderia até dizer também inciso 13 porque o inciso 13 traz qual é a jornada máxima diária sabemos disso né o empregado em regra essa é a regra geral não pode trabalhar mais de 8 horas diárias ou de 44 horas semanais e se isso acontecer deve receber um adicional de hora extra de no mínimo 50% o adicional de hora extra é devido a todo empregado que extrapole a sua jornada e obviamente não esteja num regime de compensação válido porque o regime de compensação o regime por exemplo uma das espécies do regime de compensação o banco de horas não legitima o recebimento às horas extras eu realizo horas extras no regime de banco de horas por exemplo mas eu não recebo pelas horas prestadas eu vou descansar eu vou folgar aquelas horas o empregador tem um período de até um ano pelo menos a regra que está previsto em lei no artigo 59 para me deixar descansar todas essas horas que eu realizei a mais o adicional de hora extra de no mínimo 50% qualquer disposição da CLT que você encontre de forma diversa obviamente é porque está defasada né a CLT por exemplo no artigo 59 parágrafo primeiro trazia o adicional de hora extra de 20% só que a Constituição Federal que é a lei maior veio nos dizendo que o adicional mínimo é de 50 então encontrando no artigo 59 parágrafo primeiro é um exemplo artigo 61 parágrafo segundo é outro exemplo e artigo 413 se você encontrar dependendo da editora ou dependendo da sua fonte você sabe obviamente que esse adicional é de pelo menos 50% sabemos também que o empregado em regra não pode realizar mais de duas horas extras diárias pelo menos essa é a regra contida no artigo 59 da CLT o artigo 59 diz que o empregado pode realizar no máximo duas horas extras o problema surge quando o empregado realiza mais de duas horas extras o problema surge aí mas precisamente o parágrafo primeiro do artigo 59 por que que eu digo que o problema surge aí porque como a lei diz que as duas horas devem ser remuneradas com adicional que no caso agora é de no mínimo 50% o que fazer com as horas além das duas horas extras ou seja e se o empregado e se o empregado em determinado dia não realizar só duas horas extras e se ele realizar mais de três horas extras mais de duas horas extras realizar por exemplo três horas extras como fica a remuneração gente é óbvio até por força do princípio do indúbio pró-operário que se a lei diz que se as duas horas extras devem ser remuneradas com adicional de pelo menos 50% todas as horas que extrapolam essas duas horas também devem ser remuneradas com adicional de pelo menos 50% isso é claro o que acontece é que se o empregador ficar desrespeitando muito esse limite de duas horas o empregador pode incorrer em uma penalidade administrativa por estar descumprindo expressamente uma regra prevista na nossa lei no caso aqui na CLT tá ok? bom vamos a segunda pergunta da nossa aula e depois continuaremos a discorrer sobre o tema Olá eu sou a Valéria professor o adicional de transferência pode ser pago em percentual superior a 25%? o adicional de transferência esse previsto no 469 parágrafo terceiro ele deve ser pago em pelo menos 25% então qualquer empregador que queira pagar mais de 25% ele pode até porque aquilo que a gente já mais ou menos discorreu em outras aulas fatalmente o empregado não vai ficar nem um pouco chateado fatalmente o empregado não vai se sentir nem um pouco ofendido se receber mais a única coisa que devemos aqui relembrar é que independentemente do número de transferências eu vou pagar aquele valor de adicional ou mínimo ou previsto em acordo regulamento acordo coletivo ou convenção coletiva de empresa tá ok? bom mas aí a gente voltando respondendo a pergunta e voltando aqui a questão da hora extra fica uma situação muito interessante que é a questão da retirada das horas extras gente muitos empregados dependem na maioria das vezes da realização de horas extras as horas extras elas fomentam a remuneração de um empregado de uma tal forma que eu acho que ninguém duvida disso que o padrão remuneratório pode aumentar de uma forma bem alta como assim Leandro? como assim aumentar o padrão remuneratório? vejam determinado empregado foi contratado para receber mil reais de salário e tem uma média de horas extras mensais média que eu não sei precisar qual o valor das horas extras de 500 reais então ele recebe mil mais 500 de horas extras são pagas habitualmente vejam que quando eu sou contratado para receber mil reais eu faço ou programo todas as minhas contas em cima de mil reais mas quando eu passo a receber uma média de mil e 500 minha vida é outra só para você ter uma noção do que eu estou falando se eu por exemplo com mil reais pagaria uma creche x para o meu filho com mil e 500 pode ser que eu possa pagar uma creche um pouco melhor então isso muda obviamente a vida do trabalhador a vida do empregado agora você imagina aquele empregado que vem ao longo do seu contrato de trabalho realizando horas extras por todo o tempo e realizando horas extras por todo o tempo tendo uma elevação no seu padrão remuneratório em dado momento o que faz o empregador realiza a supressão das horas extras o empregado que vinha por exemplo realizando horas extras por dois anos e oito meses que foi contratado para receber mil mas que por força delas receber mil e 500 de uma hora para outra é pego de surpresa e o empregador diz a ele que ele não vai mais realizar horas extras algumas empresas preferem no caso contratar um outro empregado já que esse meu está realizando muitas horas extras eu contrato um outro empregado e aí eu pergunto a você será que esse empregado vai ter uma queda no seu padrão remuneratório será que esse empregado vai ser pego de surpresa será que ele vai sentir alguma coisa vai vai e pensando nisso o TST editou a súmula 291 a súmula 291 do TST ela nos diz que se o empregado tiver a supressão nas suas horas extras ele poderá ser indenizado só que a súmula 291 da mesma forma que estabelece a indenização ela estabelece alguns requisitos para que essa indenização seja devida o empregado deve estar realizando horas extras habituais por pelo menos um ano e nesse caso ele passa a ter direito à indenização Leandro então se o empregado vinha realizando horas extras habitualmente por três meses só e o empregador quer retirar as horas extras dele o empregador pode pode vai ter que indenizar não porque para nascer o direito à indenização esse empregado deveria estar realizando as horas extras por pelo menos um ano sabendo você do nascimento do direito de como ele nasce o nascimento da indenização resta agora apurar o quanto da indenização e a súmula 291 nos ensina claramente que para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses o empregado teria direito a um mês a título de indenização ou seja se o empregado vinha realizando horas extras de forma habitual ou habituais por dois anos e oito meses o empregador pode sim suprimir a realização de horas extras mas quando o empregador suprimir as horas extras vai ter que indenizar porque seria pelo período mínimo de um ano e como ficaria essa indenização dois anos e oito meses para cada ano um mês então aqui já são dois meses de indenização e como o empregado tem mais oito meses essa fração é igual superior a seis meses isso é gerar direito a mais um mês de indenização logo esse empregado teria direito a três meses a título de indenização vejam que se o empregado tivesse dois anos e três meses de indenização não haveria aqui que se falarem três meses de indenização mas sim só dois meses porque dois anos e três meses ele teria um mês para cada ano e os três meses seria que no caso uma fração não igual e nem superior a seis meses tá ok? então é muito interessante a leitura aí da súmula 291 que trata ou traz essa indenização na retirada do adicional de hora extra tá? bom e aí continuando continuando os nossos adicionais e tudo mais temos um outro adicional aqui a ser tratado que é o adicional de periculosidade adicional de periculosidade que é pago ao empregado empregado que obviamente corra uma situação de risco risco aqui de vida tá? acentuado e esse empregado com base no artigo 893 da CLT desculpa 193 artigo 193 da CLT vai ter direito a um adicional que é um adicional de pelo menos 30% chama a atenção de vocês a lei 12.740 que introduziu ao artigo 193 a possibilidade agora daquele que trabalha com segurança patrimonial que corre risco de roubo ou violência e que trabalha com segurança patrimonial ou pessoal de receber o adicional de periculosidade na ordem de 30% muita atenção em relação a isso é a nova redação do artigo 193 da CLT tá ok? bom em relação ao adicional de periculosidade eu digo a você que é um adicional previsto no 193 pago ao empregado que corra um risco de vida posso citar aqui como exemplo o empregado que trabalha opera em bomba de posto de gasolina o frentista o frentista que opera em bomba de posto de gasolina ele teria direito adicional de periculosidade por força da súmula 39 do TST e esse frentista obviamente teria 30% sobre o valor do seu salário básico o interessante aqui é que ele vai ter 30% sobre o salário básico e no caso esse salário básico não vai ser acrescido de outras parcelas de natureza salarial ou seja se eu sou um frentista e ganho mil reais e exerço uma atividade perigosa eu teria direito a um percentual de 30% sobre os mil reais Aleandro e se você frentista recebe por exemplo um prêmio será que esse prêmio vai ser computado para fins aí de adicional de periculosidade não a periculosidade vai incidir só sobre o salário básico chama atenção aqui da súmula 191 do TST que trata ali do adicional de periculosidade diz incidir sobre o mesmo sem acréscimos legais sem acréscimos salariais excetuando a questão dos eletricitários dizendo que para os eletricitários esse adicional incidiria sobre todas as verbas de natureza salarial tá ok uma outra situação também muito interessante que a gente tem que tomar um certo cuidado na análise do nosso conteúdo é a questão da da geração do direito ao adicional de periculosidade o adicional de periculosidade ele vai nascer a partir do momento que o empregado fique exposto a tal situação perigosa só que essa exposição é uma exposição habitual não é qualquer exposição se uma exposição eventual ocorre essa exposição eventual não gera direito a qualquer adicional adicional Leandro então o frentista tem direito porque ele fica exposto habitualmente exatamente só que a súmula 364 do TST nos diz de forma bem clara que o empregado tem direito adicional de periculosidade ainda que fique exposto de forma intermitente por favor não confunda a exposição habitual ela gera direito ao respectivo adicional a exposição eventual não gera direito ao respectivo adicional mas a exposição pode ser habitual e intermitente eu posso ter uma exposição que sofre logicamente interrupções que não é contínua como é do frentista que fica exposto a todo momento aquela situação perigosa e que por isso teria direito adicional eu posso citar aqui pra você o caso de um empregado que trabalha em determinado escritório de um posto de gasolina mas que às vezes ou pelo menos toda segunda terça quarta e quinta deve comparecer ao posto para conversar com os outros funcionários levar documento documentos buscar documentos e colher assinaturas vejam vejam ele trabalha no escritório que não é no posto ele é um funcionário do posto só que do escritório ele comparece no posto segunda terça quarta e quinta e só vai lá para colher assinaturas levar documentos e buscar documentos cada vez que ali comparece fica mais ou menos por cerca de uma hora vamos supor que ele vai na parte da manhã e também vai na parte da tarde o restante do tempo todo ele fica dentro do escritório vejam que ele não fica exposto de uma forma contínua a atividade perigosa a exposição dele acaba sofrendo interrupções manhã e tarde mas ainda que sofra interrupções essa exposição é habitual só que é uma exposição habitual que nós chamamos de intermitente esse empregado passa a ter direito ao respectivo adicional uma situação aqui interessante gente é que mesmo o empregado nessa atividade nessa exposição intermitente ele teria direito ao respectivo adicional de periculosidade num percentual mínimo que é de 30% o TST não mais admite a previsão em instrumento coletivo convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho para redução do adicional de periculosidade seja a exposição em atividade intermitente ou atividade contínua de qualquer jeito o empregado vai ter direito a pelo menos 30% eu sei que nesse momento você que vai à súmula 364 fica se perguntando né poxa mas aqui Leandro diz que se o empregado fica exposto por tempo extremamente reduzido que ele não teria direito ao respectivo adicional gente é difícil você conceituar esse tempo extremamente reduzido mas o tempo extremamente reduzido que deve ser verificado em cada caso em cada situação concreta obviamente retiraria do empregado o direito ao respectivo adicional de periculosidade tá ok bom vamos a nossa terceira pergunta e depois da nossa terceira pergunta nós continuaremos aqui o nosso tema olá professor meu nome é Leonardo Conrado e a minha dúvida é posso afirmar que depois de 10 anos os adicionais incorporam o salário do empregado essa é uma confusão que muita gente acaba fazendo eu falei agora há pouco que determinado empregado recebe um adicional de periculosidade e que esse adicional de periculosidade é devido em razão do risco de vida que ele corre se ele é frentista e no posto recebe tal adicional se um dia eu retirá-lo do posto e colocá-lo por exemplo no escritório afastado em que não haja atividade perigosa ele perde o respectivo adicional de periculosidade isso é óbvio isso é claro e por que? porque o adicional de periculosidade nada mais é do que uma espécie do salário condição só que surge uma ideia às vezes de que se esse adicional fosse pago por pelo menos 10 anos ele passaria a incorporar a fazer parte do patrimônio do empregado só que muita gente acaba confundindo a regra prevista na súmula 372 do TST que a súmula 372 do TST trata do adicional de gratificação pela função de confiança que se o empregado exerce a função de confiança por pelo menos 10 anos a gratificação incorpora ao valor do seu salário então vejam essa regra dos 10 anos ela é aplicada com base na súmula 372 a gratificação pela função de confiança o empregado que exercer a função por pelo menos não precisa nem ser mais por pelo menos 10 anos passa a ter direito ao respectivo adicional incorporado ao seu salário já em relação aos outros adicionais que eu não estou aqui fazendo qualquer menção a isso eu poderia ter executado atividades perigosas por 13 anos se eu deixei de exercê-la e passei a ir trabalhar num posto ou no escritório em que não há exposição ao risco eu perco o direito ao recebimento do respectivo adicional tá então cuidado que da forma que foi feita a pergunta eu não posso entender que é todo adicional que vai incorporar depois ou a partir dos 10 anos tá ok bom e um outro adicional que temos aqui ainda para a nossa análise é o adicional de insalubridade o adicional de insalubridade previsto no artigo 192 da CLT adicional de insalubridade que é devido na ordem de 10% 20% ou 40% diferente da periculosidade que é 30% previsto na ordem de 10% 20% ou 40% se em grau a exposição se em grau mínimo em grau médio ou em grau máximo só que a insalubridade ela tem uma situação interessante que é a seguinte o adicional incide não sobre o salário básico como é ou como temos lá no caso da periculosidade a insalubridade ela incide sobre o salário mínimo certa discussão tinha surgido acerca do assunto se era sobre salário básico sobre salário mínimo principalmente por conta da súmula 4 vinculante do STF só que o STF já tinha entendido que o TST obviamente deveria continuar aplicando o salário mínimo adicional de insalubridade enquanto nova base regulamentar não fosse criada nós tivemos ali a atualização da jurisprudência realizada pelo TST que em setembro de 2012 corroborou tal fato entendendo através da súmula 228 pela suspensão pela manutenção da suspensão ou seja a súmula 228 que tratava da base de incidência da insalubridade como sendo o salário básico nessa parte foi suspensa pelo STF e continua suspensa com base no entendimento do próprio TST então hoje a base de incidência do adicional de insalubridade é no final das contas o salário mínimo e não o salário básico muita gente inclusive acha que isso traz prejuízos e tudo mais que não é muito interessante para o empregado só que devemos lembrar que nós temos duas normas regulamentadoras a NR15 e a NR16 que tratam das atividades insalubres e perigosas então não é tão somente uma questão de escolha do empregado não é eu prefiro receber tal adicional não geralmente o empregador paga de acordo com o que está previsto nas determinações do próprio Ministério do Trabalho e por fim em relação a esse adicional e aproveitando a periculosidade eu chamo a atenção de vocês em relação a necessidade da realização da perícia quando há requerimento de tais adicionais realizado o requerimento de periculosidade ou de insalubridade o juiz determina a realização da perícia só não vai realizá-la obviamente quando a empresa não mais existe em que nesse caso o juiz julga vai justamente determinar o deferimento ou não com base nos seus critérios de valoração tá importante ainda chamar atenção das súmulas 80 248 e 289 do TST que tratam também de temas acerca de insalubridade e até quem sabe a perda ou reclassificação do respectivo adicional com fornecimento de alguns tipos de equipamentos tá ok gente e a penosidade a única coisa que eu tenho que dizer a você que por mais que ela esteja prevista na Constituição ela ainda não foi regulamentada por lei tá a penosidade em alguns casos vem sendo paga por acordo coletivo convenção coletiva ou regulamento e tudo mais mas ainda não temos regulamentação acerca do adicional de penosidade bom com isso encerramos nossa aula tá falamos a respeito aí dos adicionais na próxima aula nós nos encontraremos e estaremos aqui falando acerca da equiparação salarial da intangibilidade da irredutibilidade salarial no final das contas da proteção e da igualdade do salário forte abraço ótimos estudos e até a próxima aula tchau tchau tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí tchau 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 tchau